Porque, se você tem Deus, que cuidar de você, jamais te esqueça. Ele sabe de tudo que você tá passando. E mandou-te dizer que Ele está. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou-te dizer o que vai acontecer. Deus mandou-te falar. Levanta o meu rácio. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou-te dizer o que vai acontecer. Deus mandou-te falar. Não chore. Deus mandou-te dizer. Não é pra você desistir. Não é pra você parar. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sou do teu coração. Você não está só. Eu estou contigo. Essa prova não vai te matar. Esse deserto não vai te parar. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele mandou-te dizer. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele mandou-te dizer que você não está só. Você não está só. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele manda eu te dizer, recebe a cura nessa noite Recebe a cura nessa noite, eu estou contigo Eu estou contigo Você falou pra mim, Deus entra no meu casamento Ele manda eu te dizer, eu entro longe Eu entro longe, não vai ter divórcio Eu estou contigo Você não está só Eu estou, eu estou contigo Já estou entregando a minha oportunidade Essa é a minha cura, mulher Ele manda eu te dizer, eu entro longe Recebe a cura Ele toca nos seus ossos hoje Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Ele está te tocando agora Ele está te tocando agora Recebe a cura Ele está te tocando agora Ele está te tocando agora Recebe a cura Deus mandou te dizer, eu entro longe Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Calácios, riquezas No deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar Te adorar Eu quis sustentar-me de pé Não vou perder Na guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje e sempre E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu não preciso ver fenômenos pra crer Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Calácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotarem O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar-me de pé Não vou perder Na guerra Te louvar em meio às tentações É nós É nós que se aquejam É o nosso novo ano É o nosso novo ano É mas hoje e sempre Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adoro Eu quis sustentar-me de pé Não vou perder Te adoro 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 Eu quis sustentar-me de pé Não vou perder Não vou perder Em sair Jesus E deserdos Amém